A gente não pode esquecer que, a partir daquele momento, houve um avanço da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste. A política de 50 anos em cima, a atração de indústrias multinacionais, também trouxe para o país aquelas que foram responsáveis por fornecer equipamentos, tecnologias para modernizar a produção agrícola. Aliado a isso, o governo incentivava a ocupação do centro-oeste por parte de uma produção moderna, uma produção de exportação, facilitando o acesso à terra e fazendo uma grande campanha para que as pessoas fossem desenvolver atividade agrícola na região. Com isso, houve migração principalmente de paulistas e de sulistas, que foram para a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, buscando terras abaixo do custo, onde então foram praticar atividade agrícola que gradativamente se modernizava. Então, olha como é que a população estava se redistribuindo. Do Nordeste, era em que historicamente a população se concentrou em função dos engenhos de cana-de-açúcar, migrou para Brasília, migrou para São Paulo, de São Paulo e do Sul, migrou para o centro-oeste, a frente pioneira de ocupação do centro-oeste. E num segundo momento, que foi a década de 70, quando os militares incentivavam a ocupação da Amazônia, com diversos projetos voltados para aquela região, dentro da célula de frase, integrar para não entregar, cuja proposta era integrar a região amazônica ao contexto do país, para que ela pudesse ser ocupada pela população e pelas atividades econômicas, evitando, assim, que aquela região corresse qualquer risco, em termos de o país perdê-la. Então, há a construção da rodovia transamazônica, a criação da Zona Franca de Manaus, a criação de projetos agropecuários, que são responsáveis pela atração também de fluxo de imigrantes para aquela região. Mais uma vez, muitos nordestinos vão para aquela região. Vocês veem que as possibilidades econômicas de se construir uma vida, de ganhar dinheiro, de empreender um negócio, levam a essa atração de imigrantes. No caso da região nordeste, a saída maior é dessa região, em função dos fatores de repulsão que, historicamente, ela oferece. Então, a década de 70 é uma década em que a gente tem um deslocamento significativo de pessoas para a região amazônica, onde vão atrás das possibilidades abertas pelos projetos voltados para aquela região. Esse é um aspecto geral das migrações internas. Mais recentemente, a gente observa uma migração de retorno, Apesar de ainda hoje chegarem muitos nordestinos ao sudeste, tem linhas de ônibus que chegam frequentemente ao Rio de Janeiro e a São Paulo, hoje, mais recentemente, uma informação mais atualizada, ocorre também um fluxo de retorno. As perspectivas de crescimento do nordeste, de atração de investimentos, de geração de emprego, levam a um retorno de muitas pessoas que vieram daquela região e que não conseguiram progredir, não conseguiram bons empregos, não conseguiram salários, não conseguiram se estabilizar e que hoje retornam em busca das novas possibilidades que o nordeste vem oferecendo enquanto um polo que vem atraindo investimentos e, consequentemente, algum crescimento econômico.